Ei gente, a Festa Caipira chegando, André Moraes, seja bem-vindo. Obrigado, Tom. André Moraes canta demais, senhor. Vamos lá no degrau da escada. Estou sozinho, livre outra vez. O amor se desfez e não deu em nada. Você e eu, tudo aconteceu, não fui nada mais. E o degrau da escada, pensamentos absurdos. Caiu o meu mundo. Ainda estou sentindo a falta de você. Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver. Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada. Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz. Que queira tudo aquilo que você não quis. Que saiba dar valor ao meu amor. E que me queira ver. Não tem mais vaga. Foi ponto final. Quebrou o cristal. É, já não tem mais vaga. Pensamentos absurdos. Caio o meu mundo. Caio o meu mundo. Caio o meu mundo. Que queira ver. Pensamentos... Pensamentos loucos. Que povoam essa minha solidão. O sonho disse não. Ainda estou sentindo a falta de você. Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Me queira bem Ai, eu te quero bem, hein? Eu também, Tony. Prazer estar aqui, cara. Tudo bom, André? O prazer é meu. Deus te pague, viu, cara? Obrigado. Você sabe que eu sou seu fã, né, cara? Eu admiro demais o seu trabalho. Eu que sou seu fã. Eu acho que você canta demais, cara. Obrigado. Se eu tivesse um cadinho desse... Estou sem voz hoje, Tony. Eu estou judiado hoje, Matheus. Eu estou com 20% da minha voz. Mas você sabe que isso é bom, porque a prova disso é porque você está trabalhando. Estamos trabalhando bastante. Está trabalhando, viajando bastante. E como é que faz pra contratar falar nisso? Pra contratar André Moraes, pode ser pelo nosso site www.andreemoraes.com.br Também 99777-2923 O DDD é 12, tá? Eu tenho uma pergunta pra fazer, Postinho. André, você é Moraes aonde? Eu moro em Guaratinguetão. Ah, Belezura. Aqui, pertinho de nós. Pertinho, pertinho. Bom, é o seguinte. Você vai cantar mais moda pra gente. Eu estou achando bonito. Você está fortão, né, cara? Você maia muito, né? Eu... Pouco. Com a correria, né? Não muito, cara. Só pra não ficar muito barrigudo, essas coisas. Você sabe que eu tenho... A gente tem tendência de engordar e que come bastante. É, não. Não tem horário, né, pra comer. Eu tenho o pessoal lá na roça. Tem uma vaca da minha tia. Maia pra caramba. Vaca maiada. Maia, você via a vaca, você fica admirado. Bom, vamos deixar a vaca do lado. Vamos continuar o programa. Daqui a pouco você canta a maia pra nós. Amor. Ô, coronel. Oi, fia. Tudo bom pra você, filho? Tudo bom, Sofia? Ai, desculpa. Estava aqui esperando você já tem uns 10 minutos. Ai, desculpa. É que você marcou comigo aqui na praça pra moda prozear comigo, mas não sei o que que é, o que que é. É que sabe o que que é? É. Eu fiquei sabendo que o senhor tá precisando de gente pra ajudar você com seus papelados lá no escritório. Ah, isso é verdade. Tô precisando de gente pra organizar minhas papeladas. Isso mesmo. É muita coisa no escritório. É papel de terra, papel dos gados, das plantações que eu tenho, dos carros, caminhonetes, até do meu avião. Nossa, muita coisa. Não é muita coisa. Você imagina a quantidade de documento que eu tenho, fia? Eu nem imagino nada. E você sabe que eu não sou bom dessas coisas, né? Não. Eu sou bom pra negociar, mas eu não sou bom pra mexer com as papeladas. Mas... Mas o que que você ia fazer, me ajudar? Eu queria falar que você pode ficar tranquilo, que eu já resolvi seu problema. Ai, que bom, você vai arrumar tudo? Não. Eu chamei a Angelina e o Zé Moreno pra poder resolver isso pra você. Ah, mas não vai dar certo. Vai. Você quer os dois? Vai. Ah, mas eu não sei. Será que eles conseguem organizar minhas coisas? Ai, consegue. Mas você marcou com eles onde? Veja, Moreno. Ai, só o final. Tudo bom? Tudo bom? Como é que vocês estão? Oi, vinha, tudo bom? Opa! Tudo bom? Opa! Tudo bom? Bem-vindo. Então, Sofia marcou com nós tudo aqui na praça. É verdade, mas... Ela tava me falando que vocês dois são bons pra organizar as coisas. Estamos bons. Bão não, bom não. Eu diria ótimo. E o seu melhor? Eu diria melhor. Maravilhoso. Excepcionar. Nossa. Mas vocês têm experiência em organizar essas coisas? Experiência? Papel, escritório? Claro, claro. Nós já organizamos várias coisas. O que, por exemplo? Organizamos a feira. Nós organizamos todas as frutas de um lado, verduras do outro, legúminas do outro. Biblioteca. Até biblioteca? Biblioteca. Ah, então vocês são bons mesmo. Romance de um lado. É. Policiar do outro. Tragédia do outro. Maravilha. Então tá bom. Então vamos começar amanhã. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Amanhã, meio-dia, lá no meu escritório. Meio-dia não, uma hora, depois do almoço. Tá bom. Tá bom. Mas então... Pra separar todas as papeladas lá. Então, mas nós tava reparando, assim, porque nós já passamos lá na fazenda. Passamos várias vezes, né? É, e fizemos, assim, como é que diz, uma observação do ambiente. É, porque a gente não vai assim, a gente tem que observar, é profissional, né? É, não é profissional. Ah, entendi. Se o senhor olhar antes, o que tem que organizar. Isso mesmo. E, ó, já dá pra dizer pro senhor que vai ter que jogar lá uns papéis, né? Muito velho. E conta. Tem conta de luz lá que nem serve lá. De 1942. Mas vai jogar tudo fora? Ah, tem que jogar tudo fora. É bom. É recibo de gado que comprou. Os gatos estão até mortos já. Entendi. Então, ó, tá bom. Pode começar organizando e jogando tudo fora. Mas antes de jogar fora, tira o xerox de cada coisa e guarda pra mim, tá bom? Até amanhã, amor, né, Thay? Não, mas... 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 Ah, assim, não dá pra trabalhar, né? Ah, não dá. Não dá mesmo, Sofia. Não dá. Se não, eu vou interromper. Olá. Estamos começando mais um Jornal do Mato. Cientistas revelam que não é a roupa que te engorda, e sim o que você come. E atenção. Segundo Dona Angelina, muita gente posta indireta que serve pra ela mesma. Economia. O brasileiro atualmente está igual a pneu. Quanto mais trabalha, mais liso fica. Vamos agora com o nosso repórter Rogério Domiciano. E com você? Muito bem, estamos aqui com o seu Pedro Branco. Eee, tudo bom? Tudo bom? Ah, isso, Rogério. Agora que eu tô vendo. É, Jornal do Mato? Jornal do Mato, Matinho Matoso. Epa, oi, Matinho Matoso. Um beijo, amo você. Oi, Brasil. Beijo. Olha que bom vê-lo aqui, ó, trabalhando aqui no Pochinho. Eu tô ajudando, resolvi ajudar o Poço Saúde aqui da Roça. Ah, isso é importante, a Dona Angelina também trabalha aqui. Isso, ela que arranjou emprego pra mim. Ah, é? Angelina, que é a maior negociante, maior negócio, é a que manda na região toda. Ela arranjou esse biquinho pra mim aqui pra ajudar, porque tem muita, muito, tá tendo muita doença, muitas coisas pra ajudar a desafogar um pouco o trabalho dos médicos. É, bom, mas diz aí pra gente, o que o senhor tem feito, qual a verdadeira função sua aqui? A minha função são várias, né? Certo. É tudo aquilo que não é função de ninguém, só pra mim. É, que bom. E eu tô assim, eu dou conselho, eu dou conselho pras pessoas que vêm aqui doente, eu dou dicas. Boa. Sei lá, um monte de coisinha. Tipo de quinha. Coisinhas, coisinhas, coisinhas. Coisinhas, chama de quinha, dá umas coisinhas. Falando como se portar melhor na roça, como evitar os bichos sonhendo, essas coisas. E tem aparecido muito doente aqui, às vezes aparece do nada, assim, também? Do nada aparece, do nada. Demora, mamãe. Aí, ó, aí, o senhor falou, do nada apareceu. O que que foi, seu Zé Moreno? Dó, Zé Moreno. Ó, ajudei. Ai, que dó. O que aconteceu? Eu quebrei o braço. Quebrou. É, e eu acho que em dois lugares ainda. E agora? Ajuda eu. Agora, quero ver, hein, quero ver agora. Ai, Brasil, vou trabalhar agora. Quero ver, agora vamos lá. Olha só que momento importante. Tô atrapalhando, tô atrapalhando. Não, 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 você é meu primeiro paciente. É, ajuda. Vamos lá. É, o que aconteceu mesmo? Eu acho que eu quebrei em dois lugares. O que que eu faço? O que que você faz? Você quebrou em dois lugares? É. Olha, vou dar um conselho pra você. Não passa mais nesses dois lugares. Tá resolvido. Obrigado. É um gênio. Meus parabéns, seu Pedro Branco. Olha, tá bem encaminhado. Ótimo conselho, hein, parabéns. Bom, agora nós vamos encerrando o nosso Jornal do Mato com linda fechamento. Cair em público é muito vergonhoso. Mas vocês já responderam um tchau de quem não era pra você? Oh, meus cavalos, oh, terrinha boa. E aí, coroné? Oh, coroné, tudo bom? Tudo bom? Como é que tá o senhor? Oxe, Carlos, tudo bom? Pedro Branco, como que vocês estão? Tamo bem? Tamo em três, né? Tamo em três. Já terminaram os trabalhos que passei pra você. Ah, sim, terminamos tudo. Bonita essa terra nova do senhor, viu? Comprei tudo. Comprei tudo isso aqui. Gostamos também muito dos seus cavalos. Olha, os cavalos. Ô, cavalaiada bonita. Sabe o branco? Quatro patos, focinho pra frente, rolo pra trás. Olha ele mesmo, não tenho nem reparado. Olha. Ó, criei desde pequenininho. Ah. Desde potrinho criei. Ah, que lindo. O senhor tem um carinho. Mas agora que vocês estão aqui, eu tô querendo dar ele de presente pro mais macho de todas essas bandas aqui. Ah, é? É, sou eu. Opa, ganhei o cavalo, ganhei o cavalo. Eu. Não vai dar, que aqui vai ficar cada um falando que é mais macho. Outro senhor vai ter que fazer um teste. Vamos fazer um teste, então. Pra saber quem é mais macho, vou perguntar uma coisa. E aí? Pedro Branco, começar por você. Pode começar. Na sua casa, quem é que manda? Quem é que manda na minha casa? Então, na minha casa é maravilhosa. Porque eu aprendi desde cedo. Quem manda na minha casa é a minha mulher. Errou. Perdeu o cavalo. Perdeu o cavalo, não é seu, Marcos. Senhor Carlos, agora você. Eu. Quem manda na sua casa? Quem é que manda? Macho, macho. É, ó, quem manda na minha casa é a minha mulher. Perdeu também, não aprendeu comigo? Não ouviu? Ih, Carlão. Olha aí, ó. Presta atenção. Quem é que manda na sua casa? Quem é que manda na sua casa? Quem é que manda na sua casa? Mas quem é que manda na sua casa? Mas quem é que manda na sua casa? Quem é que manda na sua casa? Mas você não respondeu, não respondeu. Claro, claro que quem manda em casa é eu, gente. É eu. Pode saber o que manda na sua casa? Eu falei dele. Que isso, ó. Podia ter que ser macho. Devia ter respondido isso. Devia. Ó, vocês são é lerda mesmo. Eu vou lá pegar o cavalo. Vamos, vamos embora. Tem que ser macho mesmo. Olha que bonito. Ô, coronel, tudo bom? Como é que tá o senhor? Tudo jóia, graças a Deus, viu? Olha, é o seguinte. Ontem o senhor falou que não colocou o cavalo, Peguei. Gostou? Gostou dele? Gostei demais o cavalo. Mancinho, né? Mancinho. É uma maravilha. Eu fui montando ele, fui sossegadinho pra casa. É uma beleza. Olha, gostei demais o cavalo mesmo. Ah, que lindo. É que só tem um... Tem um problema em mim aí, só. O quê? Eu queria ver que o senhor não trocava a cor do cavalo. Ué, mas por quê? É, porque a minha mulher mandou, né? A mulher mandou? É. Ah, muito mal. É mais pra não, né? Bom dia, queridos alunos. Bom dia, pessoa. Bom dia, gente. Olha só, todo mundo sorridente hoje. Que beleza. Dona Sofia. Pode por 10, que eu já acertei. Ah, então eu quero ver. Quantos estados tem o Brasil? Ah, tem muitos, ó. Tem estado de graça, estado de sítio. Tem um monte de estado. 10. Ora, Dona Sofia, é zero mesmo, viu? O nosso Brasil tem 26 estados. Ora, vamos lá. Seu Pedro Branco. Olha, estou ouvindo o Cântico de Anjos. Bora, imagina, imagina. Peraí, deixa eu ouvir de novo. Quem é que me chama? Sou eu, eu. Professora, falando em voz de anjo, tem um som que eu gosto muito, que trai lembrança da minha roça, que é o som do berrante. Eu sei que a senhora gosta também. Eu gosto do som do berrante. Trouxe um berrante miniatura pra senhora. Pra senhora ouvir no aconchego do seu lar. E é o chaveiro. É o chaveiro. É um berrantinho. Mara, obrigada pelo presente. De nada, filha. Precisado, tamo aqui. Mara, maravilhoso. E ó, sem interesse nenhum. Eu sei, eu sei. Então me responda, me responda. O que é o que é? Quanto mais ruga tem, mais novo é. Quanto mais novo, mais ruga. Já sei. Já sabe? Já sei. O seu Zezo. Não. Mas não é? Não. Ó, ó, vou tentar. O P... O P... O P... E... O P... Pedro Branco. Não. O P... O P... Pescoço. P de Lara. Não, não deu certo. É o pneu, seu pneu. Ah, eu ia dizer isso. Pneu. Ora, entende. Quanto mais velho, menos ruga tem o pneu. Ah, olha só. Sete. Sete. Vai ficar com sete. Seu Tonho Prado, vamos lá. Perguntinha de matemática. De novo? Ah, ora, mas é que eu quero reforçar para o senhor estudar sempre mais a matemática. Reforçar o quê? O senhor já é forte. Não, eu tô falando para você aprender bem a matemática mesmo. Oi, vamos falar um negócio com a senhora. A senhora não se preocupe com isso, não, viu? Por quê? Bobeira. Ah, imagina. Eu vou ficar preocupada assim. Escute só, senhora, viu? Ah. Não se preocupe com isso, não. Não se preocupe. Não, eu sei matemática. Ah, sabe? Ah, então se o senhor sabe, agora vamos fazer um... Vem cá, vem cá. Ah. Não se preocupe com a senhora. Não, não, pode deixar. Vamos fazer a perguntinha para o senhor. Olha só. O senhor tem um real no bolso. Aí o senhor vai lá e pede mais um real para o seu Manoel. Quantos o senhor ficou no bolso? Ué, um real? Por que um real? O senhor não tá... Mas, senhor, tá vendo que o senhor não sabe nada de matemática? Por quê? Ué, como é que o senhor tinha um real? Pegou outro, um real vai ficar com um real só mesmo? Eu tenho um real. Por que que tem um real? Porque o senhor não conhece o mão de vaca que é o Manoel. É cada coisa que nós aguenta. Não aprendi a dizer adeus. Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus Sei que vai ficar nos meus a marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Não vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vêm em vão São aves de verão Se tens que me deixar Que seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Se o adeus me machuca O inverno vai passar E apaga a cicatriz Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vêm em vão São aves de verão Se tens que me deixar Que seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Se o adeus me machuca O inverno vai passar E apaga a cicatriz Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vêm em vão São aves de verão Se tens que me deixar Que seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Se o adeus me machuca O inverno vai passar E apaga a cicatriz Valeu, obrigado, André Moraes Valeu, gente!